Nesse vídeo vou te mostrar como criar a skin do Luffy de graça aqui no Roblox Vamos transformar esse baconzinho em uma skin super top do Luffy, totalmente de graça E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link Pessoal, primeiramente eu vou estar criando uma nova conta no Roblox Pra provar pra vocês que mesmo com uma conta recém criada, você consegue fazer o personagem E eu vou estar colocando na opção do menininho Beleza pessoal, vamos clicar na parte do avatar e clicar em personalizar Depois disso, se o seu estiver na parte do personagem, você clica em cabeça e corpos E aqui a gente vai clicar na opção do tronco Se o seu estiver selecionado, você vai ter que deselecionar pra que ele fique todo quadradinho A gente vai clicar agora nos braços, também está deselecionando esse Vindo o braço direito e deselecionar E fazer a mesma coisa com as perninhas Vamos tirar a perna esquerda e também a perna direita O nosso personagem precisa ficar todo quadradinho desse jeito E se ele vier como um baconzinho, pessoal, você tira todos os acessórios até ele ficar assim Agora pessoal, eu já vou estar mudando a corzinha da pele dele Pra isso, eu vou vir na parte de peles e vou colocar essa cor de pele daqui Prontinho pessoal, agora ele vai ficar com essa roupinha assim Agora você vai vir no seu navegador e vai pesquisar pelo Roblox E agora você vai alugar conta que você acabou de criar Pessoal, eu já loguei aqui a minha conta do Roblox, tá bom? No meu navegador Mas se por acaso você estiver pela versão do celular A única coisa que você vai fazer é clicar nos três tracinhos E aqui embaixo você vai clicar nessa opção de desktop E aí você vai fazer o login igualzinho que eu fiz aqui Depois disso, vamos clicar na opção de criar que está bem aqui em cima Clicando aqui pessoal, você vai para essa parte Vamos clicar pessoal na parte de painel bem aqui em cima A gente vai ser direcionado pra essa partezinha Onde a gente consegue estar criando vários itens Aqui pessoal, a gente vai clicar na opção de itens para avatares Essa opção daqui Clicando aqui, vocês vão ver que vão ter essas opções De camisetas clássicas, de camisas clássicas e de calças A gente vai deixar em camiseta clássica E aqui é onde a gente vai estar fazendo o upload da camisa que a gente quer do Luffy Você vai pesquisar por T-shirt Roblox Luffy E aqui na parte das roupas Você vai descer até encontrar essa camisetinha daqui Mas pessoal, caso vocês não queiram fazer esse passo a passo Vocês podem estar indo lá no meu Discord Que eu vou disponibilizar a versão dessa camiseta 100% grátis Pra que seja mais fácil pra vocês Aí o que eu vou fazer é clicar no botão direito do meu mouse E tá clicando em salvar Prontinho, já foi salva a minha camiseta Lembrando pessoal, que essa blusa pode te trazer alguns problemas Já que ela já existe no Roblox Então o que eu recomendo é que a gente faça algumas alterações nela Pra que você não tenha problema na hora de usar no seu avatar Então você vai vir no seu navegador e pesquisar por um site chamado Canva Esse site aqui é 100% gratuito É só você clicar nele Tá fazendo o seu login E agora pessoal, você vai clicar em criar um design E vai colocar em editar imagem E você vai escolher a imagem que a gente acabou de pegar do Luffy E clicar em abrir Vamos clicar na opção dos ajustes E aqui a gente vai baixar um pouco E clicar para estar fazendo o upload nessa parte A gente vai escolher a camiseta que a gente fez Que é essa daqui E vamos estar abrindo ela Prontinho Agora é hora de escolher um nome Eu vou escolher um nome aleatório Prontinho, coloquei camiseta Milka Lulu E aqui embaixo você coloca uma descrição que você quiser Prontinho, já fiz aqui toda a minha descrição e o nome E vamos clicar na opção de fazer o upload Prontinho, a nossa camiseta já está aqui Ela demora às vezes alguns segundinhos para estar carregando Mas fiquem tranquilos que vai dar certo Beleza pessoal, já voltei aqui dentro do aplicativo do Roblox Vamos ir na opção de personalizar E aqui você vai vir na parte de roupas E agora a gente vai vir aqui para o ladinho Em camisetas clássicas Se por acaso a sua camiseta não estiver aqui pessoal Você tenta sair e entrar no jogo de novo Vou estar clicando aqui na nossa blusa para a gente estar colocando ela E olhem só como ela fica pessoal Já fica muito top E agora a gente vai estar mudando primeiramente as cores Para ficar com a camiseta certinha Para isso pessoal Você pode vir aqui na parte de cabeças e corpos E está vindo aqui na opção de pele Aqui você vai clicar no avançado E vai mudar a cor do seu personagem Você pode vir aqui na parte do Roblox Só que na versão do navegador Clicar nos tracinhos e vir na parte do avatar E aqui você vai estar vindo pessoal Na opção de corpos E clicar na opção do tom de pele Porque pessoal Se você clicar na opção do avançado Que você consegue ver outra tonalidade vermelha Que eu acho que fica ainda melhor Então você vai clicar na opção do tronco E vai aplicar a cor vermelha Depois você vai vir na opção do braço esquerdo E clicar na cor vermelha E no braço direito E clicar na cor vermelha Clica depois em pronto E agora sim pessoal Olhem já como ele está super top E bora então começar a personalizar o resto da roupinha Vamos então começar com o clássico chapéu Você vai pesquisar pelo jogo Roblox Innovation Awards Esse jogo daqui Vou estar deixando na descrição do vídeo E assim que você entrar no mapa Você já ganha um item Mas o item que a gente quer Que seria o chapéuzinho A gente só precisa vir nessa direção daqui E chegando aqui em cima é só esperar uns segundinhos E a gente já ganhou o emblema Agora sim eu vim aqui na parte de personalizar Vim na opção de acessórios E vir aqui pessoal Olha na cabeça Que já vai estar o chapéu Olhem só que top ele já está Agora vamos para o resto da decoração Vamos voltar agora no mercado E você vai vir na parte de personagens Aqui você já vai ver vários deles grátis Tá bom pessoal? E a gente vai descer um pouquinho aqui pessoal E já vai estar vendo esse personagem que é o Python Tá vendo? Esse menininho daqui Tudo que você vai fazer é clicar nele E tá vindo em grátis Clicando no botão verde E depois em obter Vai esperar alguns segundinhos E pronto A gente já fez a compra Ou também você pode estar comprando pessoal Um outro personagem Que é esse daqui Que se chama Danny Tá pessoal? Que é o da blusinha amarela Ele fica um pouquinho mais para cima Clicando no botãozinho de grátis Vamos clicar em obter Vai carregar alguns segundinhos E pronto Enquanto isso eu vou aproveitar para assistir um filminho Ah não Mas peraí Ainda bem que encontrei esse app super top Eu tô falando é claro da Yusine Aqui dá para assistir filmes Séries Desenhos Animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos Como Yusine Kids Yusine Sport Canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado E vai para o Yusine Link na descrição E no primeiro comentário fixado Agora é só vir na parte de personalizar Aqui pessoal Você vai vir na parte de cabeças e corpos E você vai clicar na opção dos cabelos Eu peguei os dois Porque você pode escolher um dos dois cabelos Então pessoal Tem um que é o cabelo do Danny E um que é o cabelo lá do Python Tem dois cabelos Esse daqui olha que ele fica mais ou menos assim E tem esse daqui também Eu acho que esse aqui fica mais legal Porque esse aqui fica um pouquinho bugadinho Mas também fica bem top Mas eu vou estar usando esse aqui Que é o cabelo do Danny pessoal Fica bem bonitinho Agora vamos para a parte dos shorts Para os shorts vamos vir na opção das roupas E vamos vir lá na parte das calças clássicas Assim que você abaixa o Roblox Você já vai ver essa calça daqui Que no caso seria basicamente um shorts E se você ver aqui em detalhes Você consegue ver Short jeans with white shoes Mas pessoal Tem outra versão desse daqui Para você estar pegando ele Você vai vir aqui na parte do mercado E aqui na opção dos personagens Você vai ter que estar procurando O personagem que se chama Casey Esse menininho daqui do cabelo loiro Olhem só os shortinhos dele Que bonitinho Você vai clicar em grátis Colocar em obter Carregar alguns segundinhos E agora a gente pode voltar Na parte de personalizar E também aqui os shorts dele Fica muito legal também Mas a gente também tem a icônica face Que é a carinha super específica dele Então pessoal Você pode vir aqui no mercado E você pode estar pesquisando Aqui na parte da bússola Por smile face head Mas aqui tem várias versões super tops Olhem só como fica super da hora pessoal Mas pessoal Eu vou estar ensinando uma para vocês Que óbvio que não é igual Mas para você não precisar deixar a básica Eu vou mostrar primeiramente A versão básica Que você pode estar deixando Que é só você vir aqui Olha pessoal Na parte do mercado E na opção das cabeças Tá bom Aqui pessoal Você pode estar colocando Essa daqui Que é do Dillon Default Ó Aí ela fica até que bonitinha Você coloca aqui em grátis E coloca em obter Vai esperar para carregar E agora a gente pode estar usando ela Tá vendo? Olha Ela fica até que super fofa Mas eu tenho uma versão Que obviamente Que não é do Luffy Mas que fica bem bonitinha também Eu acho que fica até parecidinha ali Com a do Luffy O jogo se chama Drink Milk for Free O GEC O jogo é esse daqui pessoal Beleza pessoal Para a gente estar conseguindo a face Basicamente você tem que clicar Nesse círculo Onde tem a parte escrito leite E basicamente você precisa ficar Clicando aqui no leite Que vocês vão ver Que aqui em cima Vai começar a subir ali A quantidade de leite que você tem Inclusive eu recomendo Que vocês usem um autoclique Para acelerar esse processo E só um adendo Minha skin já está muito top Mas enfim pessoal Para a gente estar conseguindo essa face Você pode vir aqui na parte do GEC E conferir ela No caso É essa face daqui Não é igual do Luffy Mas eu acho ela muito top E eu acho que vai ficar muito legal No nosso personagem E para ele A gente precisa de 120k de leite Então realmente É só você ficar clicando ali Ou deixar no autoclique E deixar seu computador O celular ligado Para que ele fique clicando automaticamente Inclusive tem até uma roletinha aqui Para acelerar esse processo Que você pode até ganhar essa face Ou até algum desses leitinhos aqui Ou até 1k de leite Então é bem útil E olhem só Que top que fica essa face Galera Eu achei muito da hora Então pessoal Vocês também gostaram dessa skin? Eu achei ela muito top Coloca aí nos comentários Se você também vai tentar fazer Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau